X9 Paulistana, presidente Ailton Martilério Branco, intérprete Léo do Cavaco, mestre de bateria Fábio Américo, casal de mestres Sala e Porta Bandeira Marquinhos e Lisanda Grotas. Vamos que vamos! Alô família Vilgrau, alô presidente Branco, chegou X9 Paulistana, palma na mão, palma na mão, vamos cantar nosso hino assim ó, mas quando, quando você ouvir a melodia, que lhe trará tanta alegria, seu coração palpitará. E quando, quando, ao repicar dos tamborins, você vier cantando assim, quero samba, 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 é o quê? É a melodia do meu samba, que faz deixar a gente bamba, que faz meu corpo balançar, quem sabe canta? Quero ouvir você gritar bem alto, cantando e sambando no asfalto, ou dá licença, deixa a X9 passar outra vez. Quero ouvir você gritar bem alto, mas quando, quando você ouvir a melodia, que lhe trará tanta alegria, seu coração palpitará. E quando, 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 ao repicar dos tamborins, você vier cantando assim, quero samba, 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 é a melodia do meu samba, que faz deixar a gente bamba, que faz meu corpo balançar. Quero ouvir, quero ouvir você gritar bem alto, cantando e sambando no asfalto, ou dá licença, deixa a X9 passar. Eu quero, quero ouvir você gritar bem alto, cantando e sambando no asfalto, ou dá licença, deixa a X9 passar. Quem gostou, levanta a mãe, bate palma aí, vamos relembrar mais um grande carnaval da nossa escola assim, ó. Vamos lá! Quem sabe canta juntinho assim, ó. A X9 vem aí, vai sacudir, bota água pra beber, no AM. Vem nessa, amor, que eu quero ir, a X9 vem aí, a X9 vem aí, vai sacudir, bota água pra beber, no AM. Vem nessa, vem nessa, amor, que eu quero ir. A preta velha, a preta velha, a escrava comprou, e eu mergulhei no tempo, só a semente, e virei ouro. O tesouro que palheta levou ao Pará, mas foi do Rio de Janeiro, que me espalhei pelo país inteiro. E o quê? Brasil, Brasil, testando em seu destino, nesse teu chão divino, da colônia republicada. Eu sou o rei da exploração, brilhando no seu corpo, eu vou de trem, eu vou de trem, eu vou, no vai e vem. Amor, eu sou o quê? Eu sou o tal, café só não toma, só não toma quem não quer. Eu vou, eu vou de trem, eu vou, no vai e vem, que eu te tenho. Amor, eu sou o quê? Eu sou o tal, café só não toma, só não toma quem não quer. E há quem diga, e há quem diga, que nós vou mais, viu, a sorte desenhar o seu amanhã. E eu sonhei, e no meu sonho eu vi tudo colorir e perfumar. A cidade inteira, na mais linda cor, com mais quente sabor, o quê? Na raça brasileira, a X9 vem aí, a X9 vem aí, vai sacudir. E o quê? Bada pra beber no A&B, vem nessa, vem nessa, porque eu quero ir. A X9 vem aí, a X9 vem aí, vai sacudir. Bada pra beber no A&B. Bateria, vem nessa, amor, que eu quero ir. Quem gostou, levanta a mão e mate palma aí. Agora é o seguinte, vamos relembrar Carnaval 2019, pra encerrar a nossa participação aqui na live. Lembrando a todos, colaborem, vamos doar, gente, pra essa ação mais do que importante pra esse momento que a gente tá passando agora. Vamos lá, vamos lá. E no Carnaval 2019 foi mais ou menos assim, ó. Alô, X9! Alô, minha escola! É só alegria! Quem sabe canta junto assim, ó. Samba de arelê, pra você voltar. Zona Norte é madureira. Ando louco de saudade. E o quê? Olha o povo pedindo bis, ainda é tempo pra viver feliz. Vamos lá! Samba de arelê, pra você voltar. Zona Norte é madureira. Ando louco de saudade. Ando louco de saudade. Olha o povo pedindo bis, ainda é tempo pra viver feliz. Não subestine, não é? Não subestine o filho de Xambô. A reforma da vida. O alô já ecoa forte no um. O ilha de Ogum, confira. Um ídolo parceiro, companheiro e irmão. Símbolo maior do saldo em minha geração. Gênio, pai, herói, no clarão da lua cheia. Bandeia nos versos que ele cedeu. Girar, bailarina, seu eterno amor. A porta, bandeira. E o quê? Frutos da camarineira. Lá, 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 lá. Os versos que ele cedeu. Girar, bailarina, seu eterno amor. A porta, bandeira. O quê? Frutos da camarineira. Lá, 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 lá. O banjo no peito. Sambiça perfeito. O mestre mortal. Lá, 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 lá. O samba agradece. Floresce do fundo do nosso local. Lá, 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 lá. O banjo no peito. Sambiça perfeito. O mestre mortal. Lá, 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 lá. O samba agradece. Floresce do fundo do nosso vital. Lá, 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 lá. Aos olhos graciosos de Oxalá. Serrinha apareceu o seu olhar. E brilha na coroa imperial. O rumo imponente de final. Da lança de São Jorge o protetor. A esperança de um distanciador. Olha aqui. É a voz dos humildes por um pedaço de chão. A voz dos humildes por um pedaço de chão. Sai do chão! A velha se sente sofrida. Ela se valoriza. A própria raiz. A velha se sente na pele. A chaga da vida. A dor de um país. O quê? Te sobe a plantar. Loucos. É pra sair do chão. É pra sair do chão. É pra sair do chão. Cadê a geral? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Samba Jarei, o quê? Vamos, 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 vamos. Valeu, galera. Vamos juntos. Muito, muito. Samba. Muito obrigado à X9 Paulistana. Muito obrigado mesmo por essa participação, por esse samba, também em homenagem à nossa família Arlindo Cruz. E é isso aí, gente. Nós vamos seguir com a nossa live, lembrando que você que está em casa pode ajudar algumas famílias que estão...